Música Preocupado em apresentar as novas descobertas científicas que evidenciam os relatos bíblicos é que a sede da Igreja Adventista no Centro-Sul de Santa Catarina realizou na Grande Florianópolis um encontro criacionista especial. O evento reuniu cerca de 350 pessoas e teve como palestrantes dois dos principais nomes sobre o assunto no Brasil. A ideia foi construir evidências e mostrar como essas evidências hoje estão disponíveis no mundo científico de forma que qualquer pessoa pode coletar e com isso conhecer, compreender essas mesmas evidências como um plano ou um desenho na natureza, evidenciando a ação de um Deus maravilhoso que construiu tudo para que nós pudéssemos sobreviver e admirar cada vez mais esse mundo fantástico. Quem também esteve presente foi Michelson Borges, que é jornalista pós-graduado em Biologia Molecular e mestre em Teologia. Ele apresentou o resultado de sua última tese acadêmica, que fala sobre o impossível surgimento da vida a partir da não-vida, sem um design inteligente. A proposta foi analisar as pesquisas mais recentes relacionadas com a origem da vida. Será que tem algum bioquímico aí no mundo, algum biólogo molecular, algum químico que propôs um cenário que favorecesse a origem da vida a partir da não-vida? Eu pude perceber que realmente não há nenhum cenário, não há nenhuma pesquisa que consegue demonstrar isso. Nós respondemos de forma bem simples. Como tudo surgiu? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Para os participantes, o evento trouxe mais embasamento científico sobre o que a Bíblia fala há milhares de anos. Me chamou muita atenção em relação às placas. Ele estava explicando sobre uma parte da geologia que, se não houvesse o dilúvio, ela seria cheia de erosões. O evento aconteceu no Colégio Adventista de Palhoça e, na oportunidade, foi inaugurada oficialmente a biblioteca dessa unidade escolar, que leva o nome do pesquisador Michelson Borges. Para mim é tremendamente significativo, emocionante até, ter o meu nome aqui nessa biblioteca de um colégio em um município onde eu vivi. Eu fui ancião de igreja aqui. Aqui eu conheci a minha esposa. Ela é de Palhoça. A minha carreira na obra Adventista teve início aqui nessa região, em Florianópolis, na Grande Florianópolis. Michelson, ele é catarinense. Ele contribui com os livros didáticos e paradidáticos. Trabalha em nossa editora e tem uma contribuição que não apenas nos leva ao passado, mas ao presente. E continuará contribuindo para a educação como um todo. Então, nós olhamos para a pessoa do Michelson como alguém que poderia ser o patrono de nossa biblioteca, principalmente focando a área do criacionismo, que é um dos pontos em diferencial que este colégio ensina.